E aí, pessoal! Beleza? Jonota aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, e dessa vez ele é um jogo diferente. Recentemente eu comecei a jogar o novo Gasha do Nanatsu no Taizai, o Seven Deadly Sings Grand Cross. E eu curto bastante o anime do Nanatsu, eu acompanhei o anime inteiro, menos essa temporada do Tokyo, porque a animação tá uma bosta, então eu li o mangá do anime. E eu gosto bastante da história do anime, então como lançar um jogo do estilo Gasha, que é um estilo que eu curto bastante, comecei a jogar. Eu ainda tô nível 15, tô bem no começo do jogo, essa é a minha equipe principal. E aí eu tô jogando ele tipo assim, eu jogo o Mobile Legends lá, o Adventure, aí eu faço todas as missões que eu tenho que fazer lá, e aí depois no decorrer do dia eu jogo essa daqui, porque esse aqui tem bastante coisa pra fazer, ainda mais que lançou agora, então tá tendo eventos novos e tal. E hoje eu vou trazer pra vocês algumas batalhas PVPs, deixa eu comer uma refeiçãozinha. Vou colocar esse aqui mesmo. Como é que esse jogo funciona? Se você já jogou Summonous Wars, você sabe mais ou menos como é o campo de batalha, é uma equipe embaixo e uma equipe em cima. É diferente do Mobile Legends na Adventra, que é de lado assim. Aí também você pode deixar automático e tal, e aqui também tem aquele negócio de facções e tal, de atributos. Aqui tem o azulzinho, vermelho e verde. Assim o nome eu não sei, eu sei que é azul, vermelho e verde. E o vermelho ganha de vermelho, o azul ganha de vermelho, o vermelho ganha de verde e o verde ganha de azul. E como é que funciona o sistema de batalha aqui? Quem tem mais poder começa no PVP e você tem essas cartas aqui ó. Aí você pode escolher, como eu tenho três heróis, eu posso escolher três cartas pra utilizar. Eu vou focar esse cara aqui que é melhor. Você pode escolher quem você vai focar, só que você tem que escolher antes de executar uma ação, senão ele vai aleatoriamente, como vocês estão vendo aí. Ó, tiro bastante dano, ban, é muito forte cara. Mas beleza. E se você tiver cartas iguais, como é o caso dessa verdinha aqui ó. Se você juntar elas, elas viram duas estrelas e aí ela tem um efeito bônus. No caso do efeito dessa rilar. Aí se você juntar duas de duas estrelas, você ganha umas três estrelas que é a dourada. Que aí tem um efeito bônus melhor ainda. Vou até tentar fazer aqui. Deixa eu usar isso aqui ó. E como vocês estão vendo ela ficou pratinha, mas eu não vou usar agora. Porque eu quero rilar mais tarde né. Beleza, show. E esse jogo aqui é muito legal. Tipo assim, se você curte um gacha, você vai gostar disso aqui. E se você curte ou anime e gacha, tu vai adorar esse jogo. E aí eu tava pensando em trazer alguns vídeos aqui pra você. Porque eu tô curtindo bastante o jogo. E se vocês quiserem eu posso trazer alguns vídeos de dicas. No mesmo naipe do Mobile Legends Adventure. Dando a minha opinião sobre os heróis que tem no jogo. Sobre as missões, algumas dicas dos eventos e tudo mais. E eu acho bastante legal o PVP dele. Porque é um PVP tipo estratégico, tá ligado. Não é tipo igual do Mobile Legends que você só pula batalha nóis. Aqui eu vou até usar agora. Esse aqui pratinha pra vocês verem. E eu não vou rilar ainda não. Vou usar esse aqui do meu. Esse cara aqui ó. Show. É mais estratégico. Você tem que prestar atenção no que você tá fazendo. Senão você vai fazer merda, tá ligado. Você tem que focar o heróis certo pra dar mais dano. Você tem que usar as skills certas na hora certa e tal. E aqui também tem um sistema de ultimate. Que eu acho que o inimigo vai usar agora ali. Que o boneco dele tá brilhando. Conforme você vai usando as cartas. Os seus bonecos vão ganhando meio que essas bolinhas amarelas. Aí chega um momento que você fica igual aquele cara ali. Com o ki despertado tipo Dragon Ball. E pode usar ultimate. Aí que eu ganhei duas cartinhas de ultimate. Pode usar no próximo turno. Eu acho que essa aqui eu vou ganhar. Meu ultimate tá bem mais forte que ele. Eu tenho o meu ban ali. Ele é despertado. Então o cara dá muito dano. Em nível 60 já. Tudo que eu vou botar em nível 70. O cara usou um buffzinho ali. Vai usar ultimate. Mas nem vai dar tanto dano assim. Apesar que o ultimate dele é chatão com essa eletricidade aí. Aí deixa o meu boneco em choque. Mas é bem fraquinho. Nem dá dano no elemento que ele tem vantagem. Eu não lembro se o ultimate der em área. Mas eu vou tacar nesse cara aqui. E depois esse aqui. E vou usar esse aqui para fossilizar. Olha o ultimate combinado. Pode crer. Não sou eu que estou pulando as animações. No PVP a animação é parcial. Ela começa e não termina. Tipo assim ó. Caraca eu matei dois com um. E agora eu vou facilizar aquele cara. E vitória fácil. Eu acho que ele vai morrer. Morreu. Easy. Vitória fácil. Peguei um oponente. Não tão forte. Então é isso aí. Mais uma vitória para a conta. Em busca do meu goldzinho aqui no Nanatsu. Eu coloquei uma challenge. Show 1537 pontos. Bom mais uma aqui. Com vocês. Recomendo bastante que vocês instalem o jogo. E tentem jogar. Porque o jogo é bem legal. E tem coisa para caraca para fazer no jogo. Sério. As vezes dá preguiça de jogar. Porque tem muita coisa para fazer. E você não sabe muito bem o que fazer. Aí eu acabo entrando e jogando PVP. Mas é importante você fazer as missões. Missões principais e tudo mais. Porque você precisa de heróis. Que foi bom nesse jogo. Os heróis aqui são baseados no anime. Então tem os sete pecados capitais. Ainda não tem os onze mandamentos. Que eu estou querendo bastante. Que já entrem no jogo. Tem Elizabeth em forma de anjo. Ainda não tem aqueles anjos lá. Os arcanjos que tem no mangá. Ainda não chegou. Mas tem tipo assim. Os cavaleiros sagrados. A história atualmente. Ela vai até. Ela nem chegou ainda. Naquele chefão da primeira temporada. Que eu esqueci o nome. Mas que é o Hendrickson. Acho que é ele. Ainda não cheguei. Agora o cara tem mais poder que eu. Fudeu. Caraca. A arma do King dele. É bola do doma mano. Eu queria. Mas a história ainda não chegou lá no Hendrickson. Lá no final da primeira temporada. Então. Ainda tem muita coisa para acontecer. E muito herói para vir. Então. Já é bom começar o jogo agora. Que está começando. Para no futuro. Você já ter aquela vantagenzinha. Ser o old player. Tá ligado? Caraca. Que saco mano. Esse cara aí parece forte. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu vou usar o banho nesse cara aqui. Eu vou atacar isso e isso. E o ataque em área da Diane. Vamos lá. Caraca. Nem tira tanto banho. Eu estava tirando no outro. Essa partida aqui vai ser foda. Acho que eu vou perder. Olha lá. Caraca velho. Defesa fodida que esse. Maluco deu. Acho que é o Arthur né. Não lembro. Tá com uma skin diferente. Meu Deus. Eu tenho duas cartas ali. Prateadas. Dá para usar elas. Mas. E aquela dali também. Essas duas aqui. Vão virar prateadas. Quando eu utilizar. Caraca. Deu muito dano mano. Tô fodido. Comando de ataque. Aleluia. O foda é o ban. Tá ligado? Eu tô tomando muito dano. Não tô entendendo. Vamos lá. Vamos tacar isso. Isso. E essa skin aqui. Eu vou tacar nele. Vai. Agora a gente. Dá para ganhar. Dá para ganhar. Caraca velho. Que saco. Não tira dano nenhum. Ando a Diane. Tirou dano. Fazer o que né. É. Beleza. Beleza. Não tá tão beleza. Mas porra. Já consegui duas ultimates. Já vai dar um. Alivio na alma. Só que eu preciso muito dessa. Skill verdinha aqui ó. Para conseguir relar meus heróis. Porque só uma dela. Elimina efeitos de debuff. Só uma né. Agora duas. Elimina os efeitos de debuff. Caralho. Elimina os efeitos de debuff. E me relar. Mas beleza. Vamos lá. Vou tacar o ultimate do ban esse cara. E o ultimate da Diane em área. Mas pelo que eu lembro. Vamos lá. Eu já vou usar logo essa daqui ó. Desse cara aqui ó. Pra. Que aí. Eu ainda não usei nada do king pelo que eu lembro. Vamos lá. Banzinho. Tira um danozinho. Beleza. Tá bom. Tá bom. Não tá tão bom. Mas tá bom. É. Vamos lá. Tira um danozinho. Vai Diane. Só tanto. Tá aceitável. Acho que essa aqui eu vou perder hein galera. Essa aqui tá foda. Vamos ver a que vem ali de carta aí. Já juntou aquela do Ban. Beleza, eu vou conseguir usar essa, essa e depois me hilar com essa daqui, só meus heróis aguentarem, mas eu acho difícil aguentar dois ultimates na cara do Ban, eu acho um pouco complicado, mas vamos ter esperanças, né? Aí o cara já usou um buffzinho ali, agora vai lutar... Ah, ulti delenhar, né? Não, ulti dele é só no Dianne, beleza. Ah, ele focou o Ban, fudeu. E é o Arthur mesmo, o Arthur vai dar dano. Puta que pera, 29 mil bytes? Se fuder, na moral, cara. Agora eu vou pegar o Guter, né? Mas eu não acho o Guter tão bom. Tá, vamos lá, vamos usar isso aqui. Puta merada, eu cliquei errado. Ah, perdi, mereço perder. Ah, meus amigos, eu cliquei errado. Mereço perder. Caraca, velho, não acredito que eu fiz isso. Ah, agora ferrou. E o cara ainda tem mais um herói... É, que eu esqueci de avisar. Quando um da sua equipe principal morre, você tem um herói reserva, que a gente pode dizer. E aí ele entra no lugar do que morreu. E eu ainda nem ativei o herói reserva dele, então já era, tá ligado? Só chora. Eita nois, eu peguei meu adversário forte. Tem que... Mas minha equipe, minha equipe não tá muito boa ainda. Eu vou em PvP porque eu adoro jogar o PvP, mas eu realmente preciso melhorar meu time, tá ligado? Vou até jogar aqui, off-video, é... A campanha pra pegar uns heróis, pegar uns bagulhinhos pra upar, tá ligado? Isso aqui já era, gás. Perdi, já aceitei a derrota. Se ele não matar o meu King agora, talvez até tenha jogo. Ah, vamos ver, né? Eu tô precisando da ultimate do King. Porra, olha o dano que esse Arthur tá dando, meus amigos. Nossa. É o de dourado que eles usaram. Nossa senhora, já era. Já era. Vou até me sorrender aqui, que isso aqui não dá. Isso aqui já era. Perder tempo, né? Mas é isso aí, pessoal. Uma vitória e uma derrota. É... O jogo é muito divertido. Eu aconselho bastante que vocês joguem. Se vocês gostaram aí do estilo que é o PvP. A batalha... Acho que eu vou até tentar fazer uma batalha aqui com vocês rapidinho, né? Só pra mostrar, vamos lá. E a graça do jogo é desse jeito. Ele é bem estilo um MMO, porque você vai andando pelos mapas. Tem esse mapa global aí. Vou mostrar aqui pra vocês. Pelo menos uma luta contra alguém. E outra coisa legal é que tem cutscenes. E o gráfico do jogo realmente tá muito bonito. Então... Tem que ter herói requerido. Ah, é. Vou colocar... Cadê isso aí? Vou colocar um herói aqui. Tem que ter o Guter. Vou colocar um Guter ali. Você pode escolher também o... Heróis de outras pessoas pra te ajudar e tal. Isso é muito legal. Esse aqui já tá com uma louca ali. Vou colocar um... Meliodos. Não, Meliodos já tá aqui. Vou colocar lá. Isso é muito legal. Porra. Assim já tá na equipe. É, tá ali com o King. Então... Qual que eu quero? Vou colocar isso aqui. Show. É... Isso é muito legal. Deixa eu ver se eu tô com... É, tô. Porque... As cutscenes... Não consigo terminar a frase. As cutscenes estão muito bonitas. E elas são, tipo assim, retratando mesmo a... A história, né? No caso. Você vai até botar aí agora. Vou deixar vocês assistindo a cutscenes. mutar aqui meu fone. Pra vocês verem como é que é. Trata... Impe pren? Tinta, tinta, tinta... Nou. T fla... Tá ali... Tinta. Tinta Millорт rins. Tinta. Então é isso ai, os cutscenes não são tipo um episódio de anime, mas elas são bonitas, eu achei o gráfico bem legal do jogo Então eles tiveram um trabalho interessante, vamos lá enfrentar esse cara, ele é um boss assim que a gente pode dizer Então vamos ver aqui, vamos ver essa daqui, vamos ver essa aqui, vamos ver essa aqui do Punk que tira um danozinho maneiro E essa do King, e eu já consegui aqui um riozinho pra quando precisar E é legal porque os heróis co-ops assim de outras pessoas, os cara não precisam ser seus amigos, não precisa estar na sua lista de amigos pra você utilizar, tá ligado? Os jogos sugerem alguns heróis assim, é assim, porra, eu quero isso aqui, você escolhe, vai e usa E o cara que teve um herói utilizado ganha umas moedinhas lá de vínculo, tá ligado? Então eu achei isso bem interessante, porque ajuda você, né? Por exemplo, se eu não tivesse esse Goulter aqui, eu teria uma dificuldadezinha em passar desse boss aqui Porque durante a campanha tem alguns capítulos que existem heróis que são requeridos, tá ligado? Porque na história do anime, sim, esse herói naquela cena, e eles querem tipo assim Ah, usa esse cara aqui porque tava na cena e você tem que usar E aí às vezes você não tem aquele herói, ou você tem e ele tá muito fraco Então você tem que utilizar o herói da lista lá de amigos, entre aspas, tipo, a lista global, assim que a gente pode dizer Pra te ajudar, então eu achei essa sacada deles bem legal e faz você avançar na história, não ficar preso muito tempo em um lugar só Deixa eu, vamos lá Eu podia ter usado aquela ali pra pegar o prata, mas tá bom, vai, usa duas vezes, né gente, foda-se Bom é que o Goulter, esse Goulter, ele é verde, ele tem poder crítico em cima dele, né Que é verde ganha de vermelho, quer dizer, verde ganha de branco É o movimento definitivo dele Aqui eu deixei parcial também, porque eu esqueci de tirar, porque, ih, não saiu não, legal Caraca, tirou um danuzinho ali do banho, caraca, meus amigos Vamos usar aqui, ah, eu não vi ainda ultimente dele com a Jericho Eu espero que eu tenha, não tenha tirado o negócio, eu tenha tirado o negócio de pular Eu acho que eu tirei, vamos ver aqui Ah, não tirei não, vai ler, ó Que isso, a Jericho ali, ó Bicho, primeira vez que eu vi esse movimento definitivo É bem legal, pô, essas interações que eles fazem Porque tem um movimento definitivo solo, como esse do Goulter E se você colocar naquele quadradinho que eu tava mexendo antes com essa luta Um herói que tem algum vínculo com o herói principal Eles ganham um movimento definitivo juntos, tá ligado Tipo o Naruto Storm, não sei se vocês já jogaram o Naruto Storm lá do Xbox, Playstation Que se você tivesse uma equipe, sei lá, de Naruto, Sasuke Sakura Eles faziam um especial combinado, tá ligado Bem daquele estilo mesmo, muito legal essa ideia dele de De seguir o que acontece em alguns jogos de luta mesmo Acho que nesse ataque aqui eu já ganho, vamos ver Torcer pra já ganhar Bem simples, com a ajuda desse Goulter roubadaço aqui que eu peguei de auxílio É, ganhei Easy peasy, beleza Agora acho que vai ter mais uma cutscene aí, eu vou deixar vocês assistindo Depois fecha o vídeo Cadê? Show, vitória MVP, ganhei um esboidão em maneiro Ok Deixa eu ver se tem mais alguma cutscene, né Até sim E aí 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 Então é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham ouvido, porque agora que eu percebi que a voz tá meio baixa, mas é isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal. Se vocês curtirem o jogo e quiserem que eu traga mais vídeos, também comenta aí abaixo. Eu tô curtindo bastante o jogo e não importa de gravar mais vídeos pra vocês. E se vocês curtiram o jogo, baixem lá na Play Store, é de graça. Eu também acho que já tem na Apple Store, porque o jogo fez que ele lançou a Play Store e a Apple Store. Então é só procurar aí na história do seu celular que provavelmente já vai ter. E é isso aí, até o próximo vídeo e valeu!